Olha, a gente sempre faz o alerta aqui no SBT Interior. Vai pegar a estrada? Então tem que fazer a revisão preventiva do carro. É uma questão de conforto, mas principalmente de segurança. O detalhe é que a procura por manutenção cresceu esse ano na região, mas bem menos do que o esperado pelos comerciantes. Há poucos anos, em uma viagem, Renato passou um verdadeiro sufoco. O carro dele parou no meio da estrada. Ele precisou chamar o guincho e o prejuízo foi grande. Tive que gastar muito mais do que eu devia, muito mais do que eu teria gasto, né? Por conta de não ter feito essa manutenção. Troquei o motor inteiro. Depois do episódio, o analista de sistemas que não tinha o hábito de revisar o carro antes de sair para a viagem, mudou de comportamento. Já fiz toda a manutenção, né? Com uma certa antecedência. Viajei no Natal, fui visitar meus pais, aproveitei, e já estava com o carro tudo em ordem, né? Agora, no ano novo, se eu pegar a estrada de novo, já está tudo certo. É, tem gente que aprendeu a lição. Mas para você de casa, que vai pegar estrada neste fim de ano, não passar sufoco, a gente veio numa oficina mecânica em Birigui para conversar com um especialista. Rafael, o que o pessoal, os motoristas de plantão, precisam ficar de olho para não correr o risco de ficar com o carro parado na estrada? Jéssica, além da troca de óleo, é importante verificar vários itens, como suspensão, freios, alinhamento e balanceamento, sistema do arrefecimento, higienização do ar-condicionado. O carro não é simplesmente entrar e vai embora, né? Você precisa cuidar para que ele traga segurança para você, os seus familiares, os seus amigos que estiverem junto nos passeios, né? Mas também para as pessoas ao redor, né? Se você precisa frear bruscamente e o pneu está careca, ou a pastilha de freio fraca, o carro vai demorar muito mais tempo para parar. Então, numa situação dessa, você pode acabar se envolvendo em um acidente. E se nesta época do ano em que o movimento nas rodovias de todo o país é ainda maior nas oficinas, não é diferente. Na do Rafael, a procura aumentou 20% este ano. Os serviços de alinhamento, balanceamento, checagem de pneus e lâmpadas são outros itens que também precisam ser verificados para o veículo rodar normalmente na pista. O ideal é que o motorista realize a revisão e a manutenção preventiva do carro pelo menos um mês antes da viagem. E, claro, sempre procurar um local de confiança. Hoje em dia está muito banalizado o serviço de mecânica, então é importante você ter um lugar de confiança, honesto, onde as pessoas trabalham não só com bons profissionais, mas com peças de qualidade e trocam o que de fato é preciso. Porque como a maioria dos clientes são leigos, tem muito lugar aí que se aproveita da ignorância dos clientes e acabam trocando peças que não são necessárias. Então é importante demais vocês procurarem um lugar de confiança.